Esse chão é meu, nem boi lambi, nem maca trepa Ouvidos abertos, das coisas do sertão O enlace é a cabeça, peida a escuridão Olá pessoal, aqui quem fala é o poeta de São China Quero deixar meu depoimento sobre esse guerreiro Que há tanto, tem se esforçado para preservar nossa cultura Através do seu talento como poeta e produtor cultural O Brasil precisa de gente com essa determinação Vida longa para o grande amigo e poeta Bosco Maciel Para ele eu tiro o meu chapéu Ouvidos abertos, das coisas do sertão